E aí pessoal, mais um videozinho aí de Isaac Ponce. Hoje eu estou aqui na Praia do Cabo Branco, fazendo a cobertura de um evento aqui que acontece todos os finais de semana, que é o Acesso Cidadão. O Acesso Cidadão é nada mais ou menos que um apoio para as pessoas que tem algum tipo de deficiência física. Veja aqui, tem a cobertura, a limpa pessoal, uma sombra, área de sombra. Tem aqui também uma redezinha que o pessoal pode praticar alguns esportes. Eu vou fazer um voo aqui com o Thunder Drone, fazer uma cobertura, aproveitar aqui e cobrir a área da Orla Marítima, nessa região aqui do Cabo Branco. Próximo ao farol, vocês vão ver que tem o farol lá em cima, certo? Conforme o videozinho que eu puxei anteriormente. Então, curtam aí o video, tá bom? E roda a vinheta. Valeu, fui. E roda a vinheta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.